Esse vídeo é pra você que gosta de saber sobre como é as festas de Réveillon aí pelo mundo. E hoje eu vou te mostrar como é a festa de Ano Novo aqui em Nice. Mas ó, não se anima muito não. Você que tá acostumado aí a ir em Copacabana ou ver pela televisão, não tem nada a ver. Também é preciso ser justo. Aqui é inverno no Ano Novo, diferente do Brasil que é verão. Tá calor, todo mundo com pouca roupa, vai pra praia descalço, pula a onda. Aqui é frio. Mas mesmo assim tu vê uns malucos, olha aí ó. Esse daí deve ter bebido muito e entrou na água geladona. Os fogos duraram bem poucos minutos e tipo assim, muito desanimado mesmo aqueles fogos bem mequetrefe. Teve esse balão aí que pô, foi uma pessoa mesmo que soltou. E aí depois você só via fogos bem longe, provavelmente de festas particulares. Tu ainda via algumas pessoas soltando fogos ali no meio da galera. Simplesmente apontava pro céu e soltava os fogos. E o pior vocês não sabem, é que dia 31 até 10 e meia da noite eu tava em Mônaco. E eu imaginei que Nice, por ter essa orla bem grande, com a cabeça de brasileiro, eu falei, pô, Ano Novo lá deve ser bem maneiro, né? Saí de Mônaco 10 e meia que tava bem maneiro, pô, bastante gente nas ruas e parti pra Nice. Mas e aí, me conta se você gostou do Ano Novo em Nice.